Atenção pessoal, mais informações ao vivo da cidade de Cambé sobre o acidente e atropelamento grave agora há pouco na BR-369. É com você Silvano. Ok Cid, mais uma vez nós voltamos ao vivo aqui da BR-369 e infelizmente as notícias não são boas. A gente vai conversar com o Cabo Leacir, ele que também está atendendo essa vítima aqui. Boa tarde Cabo Leacir, qual a situação agora? Boa tarde, infelizmente aí fomos acionados para atender esse atropelamento aqui na rodovia 369 frente ao macro. Infelizmente não tivemos êxito, junto com nós aí teve uma médica da cidade de Rolândia na chegada da guarnição no local. A vítima entrou em parada cardiorrespiratória, iniciamos todos os procedimentos de RCP, chegou a ambulância do SAMU com o doutor, fizemos todos os procedimentos possíveis contra essa senhora, mas infelizmente não tivemos êxito, essa senhora veio a óbito. Que tipo de ferimentos ela tem? Essa senhora apresenta estapoletraumatizadas, tem várias fraturas em região de face, região de zigomático, maxilar, mandíbula também e também em região de tórax. Ainda não foi possível identificá-la, saber o nome da senhora? Não, ainda não foi possível fazer a identificação contra o nome, vamos tentar fazer a identificação com alguma documentação, mas infelizmente aí não tivemos êxito nessa ocorrência. Obrigado ao Cabo Leacir e Cid, é como a gente falava agora há pouco, esse daqui é um local bastante complicado, o trânsito agora está um pouco lento porque, lógico, existem ambulâncias do SEAT, também caminhões, ambulâncias do SAMU, mas o trânsito aqui o fluxo é muito intenso e não existe uma passarela, pelo menos a cerca de 500 até mais distância, para que as pessoas possam atravessar. Também não existe uma faixa de pedestre com semáforo, é uma rodovia e aí funcionários e pessoas que frequentam aqui, ou moram na região, precisam atravessar a rodovia e infelizmente se deparam com essa situação. Nesse caso, não era uma pessoa tão jovem, é uma senhora, a gente ainda não tem a identificação dela nesse momento, não tem a idade, mas é uma senhora e aí acabou, infelizmente, falecendo aqui na BR-369. Silvano Brito, ao vivo da BR-369, em frente ao macro aqui na cidade de Cambé. Silvano, mais uma vez, muito obrigado pela cobertura, parabéns ao seu trabalho e o Robertinho também, sempre atento, sempre em cima do lance ali, né, trazendo informações ao vivo para vocês, a respeito desse acidente com vítima fatal, mais uma pessoa. Então, alguém da cidade de Cambé, viu que sua mãe, sua filha, sei lá, um parente seu saiu, é uma senhora já de uma certa idade, não voltou para casa, teria que voltar, não retornou ainda, entra em contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros, a vítima, repito, o que o Silvano falou agora há pouco, ela não tem identificação ainda, então o pessoal do Corpo de Bombeiros precisa que algum familiar compareça. Mas você, de repente, supõe que possa ser o seu familiar, entra em contato no 93, liga no 93 para acolher mais informações, porque infelizmente essa senhora acabou perdendo a vida.